Um sistema imunológico saudável tem linfócitos de memória ativos que produzem anticorpos contra as bactérias e os vírus que o seu corpo já teve contato, seja de forma natural ou por meio de uma vacinação. Assim, o seu corpo se mantém com saúde, sem que você sofra com os inconvenientes sintomas das doenças provocadas pelas infecções. Então, o seu corpo se mantém com saúde, sem que você sofra com saúde, sem que você sofra com saúde. O seu corpo se mantém com saúde, sem que você sofra com saúde.